Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da situação na Ucrânia hoje, dia 6 de abril, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e o Zelensky se encontrou com Andrei Duda, o presidente polonês, num clima excelente, uma festa na Polônia, fizeram novos acordos militares e econômicos, muita amizade e cooperação. E daí o Putin, para não ficar atrás, resolveu fazer o encontro com o Lukashenko. O contraste é marcante, de um lado o Zelensky e o Duda, no meio do povo, uma festa enorme, o pessoal chamando eles, gritando, do outro lado o Putin e o Lukashenko naquela mesinha do Putin, totalmente isolados. Ficou realmente um contraste muito interessante aí. E o Putin ainda experimentou mais um pouco de isolamento político quando ele fez a diplomação de diplomatas estrangeiros, que estão indo lá de embaixadores estrangeiros, que estão indo servir lá na Rússia, e no final do discurso ninguém aplaudiu ele. Ele falou obrigado três vezes, tentando reencerrar o discurso, para ver se o pessoal pegava a dica que era para aplaudir ele. Ninguém aplaudiu, cara. Realmente chegou a ser constrangedor isso, né? Os ucranianos fizeram vários bombardeios na retaguarda russa, principalmente aqui em Melitopol e também em Belgorod. E também derrubaram um helicóptero russo aqui na região de Bilorohivka, próximo a Luhansk. Não se sabe exatamente qual o modelo do helicóptero. Pode ter sido um Mi-35, um Mi-24 ou um Ka-52, mas que caiu, caiu o helicóptero. Em Avdivka, os ucranianos aproveitaram a rotação de tropas russas e conseguiram retomar uma boa parte daquele avanço russo que havia ali ao norte de Avdivka. O Prigogin foi lá no bar dele, lá em São Petersburgo, naquele bar em que houve a explosão que matou o Wladen Tatarsk, e abriu o jogo. Falou, olha só, todo mundo sabe que a Ucrânia não tem nada a ver com isso, que o Navalny não tem nada a ver com isso, isso daqui foi coisa do FSB. Entregou, na forma de palavras, o que todo mundo já sabia. Pode-se acusar o Prigogin de um monte de coisa, mas menos de falta de coragem e de falar a verdade, né? Porque todo mundo sabe que isso foi coisa do FSB, né? O Bill Clinton, ex-presidente americano, admitiu numa entrevista que se sente culpado pelo Memorando de Budapeste, lá de 1994, em que a Ucrânia devolveu as armas nucleares para a Rússia e se comprometeu a assinar o Tratado de Não-Proliferação Nuclear. Esse realmente é um problema que está na origem dessa história toda. Se a Ucrânia tivesse mantido suas armas nucleares naquela época, muito provavelmente não teríamos esse problema todo que a gente está tendo nesse momento. Trocaram as armas por um papelzinho rabiscado em que os russos se comprometiam a não invadir a Ucrânia. Como a gente vê, papel rabiscado não serve para nada. E esse é o grande erro que democratas cometem lá nos Estados Unidos, e aqui no Brasil muita gente da esquerda comete também, que é achar que existe paz desarmada. Não, vamos todo mundo entregar nossas armas, que a gente vai ter uma paz sem ninguém ter armas. Isso não existe. Se todo mundo entregar suas armas, a gente vai ficar à mercê de bandidos e do próprio governo. Então não, só existe paz armada. É lógico, sempre vai ter alguém com mais armas do que os outros. O governo sempre vai ter mais armas que o indivíduo. Mas ainda assim, se você abrir mão do mínimo de autodefesa, aí que você já perdeu sua liberdade completamente. Só existe paz armada, não existe paz desarmada. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Barbeiro Falido, Peter Fala, enfim, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, pois bem, ontem foi uma grande festa lá em Varsóvia, na Polônia. O Zelensky foi lá fazer uma visita oficial junto com o Andrei Duda, que é o presidente polonês. E no final, eles fizeram esse encontro aqui numa praça lá na cidade. Qual que é o nome dessa praça mesmo? Parece que é no Palácio Imperial, alguma coisa assim. Enfim, uma praça importante lá. E foi muito aplaudido. Tem aqui um momento em que um espectador grita Slava, Ucraina, e o Zelensky responde a ele, coisa e tal. Enfim, muito bacana o clima, um clima muito bom. É um discurso muito bacana de todo mundo. Ele agradecendo a ajuda da Polônia, que foi, de fato, um dos primeiros países que se colocou a favor da Ucrânia nessa guerra, que apoiou militarmente e financeiramente. Então, realmente, uma coisa muito significativa isso daqui. Vale lembrar que a Ucrânia e a Polônia, no passado, já tiveram disputas territoriais entre si. Mas isso é coisa superada. Hoje em dia, é muito mais importante você trabalhar a parte econômica do que ficar querendo invadir outros países. Invadir só gera dor de cabeça, só gera problemas, só gera perda econômica e prejudica o comércio, que é o que realmente faz diferença no final das contas. E o Putin ontem ficou chateado que o Zelensky estava conversando lá com o Andrei Duda e chamou o Lukashenko para bater um papo lá em Moscou. Então, o Lukashenko, que é o cachorrinho dele de estimação, foi lá a Moscou para fazer essa entrevista meio constrangedora, porque ficou realmente uma coisa assim, o contraste dos dois encontros. Um dos principais, dois principais aliados do lado da Ucrânia, numa praça cheia de gente, o pessoal gritando, falando muito, e do outro lado, o Putin e o Lukashenko, que são os dois principais aliados do lado de lá, numa mesinha pequenininha, falando obviedades pela 95ª vez, eles não têm mais nada que falar um com o outro. E a coisa piorou ainda mais nesse negócio aqui, depois do Putin ter diplomado os embaixadores lá na Rússia. Quando um país manda embaixadores para um outro país, existe essa cerimônia em que o presidente do país que está recebendo os embaixadores faz essa diplomação e coisa e tal, e aceita. E aqui parece que eram oito embaixadores de vários países ali da região que estavam chegando em Moscou, e o Putin foi fazer a diplomação. E ficou uma coisa meio constrangedora, porque ele terminou, agradeceu, e ninguém aplaudiu nada. Aí ele falou mais um pouquinho, agradeceu de novo, para ver se o pessoal entendia. Não, é hora de aplaudir, galera. E ninguém aplaudiu. Ele fez três vezes. Tentou falar adeus, obrigado e coisa e tal, para encerrar o coisa três vezes, e ninguém aplaudiu. O cara, realmente constrangedor, para ver que realmente ninguém leva mais a sério o Putin. Bom, os ucranianos fizeram vários ataques na retaguarda russa aqui, chamou atenção um grande ataque aqui na região de Melitopol. Vocês sabem, Melitopol é usado como uma grande base russa ali no sul da Ucrânia, principalmente ali na região da base aérea de Melitopol. Então, vamos tocar um vídeo aqui. só dá para ouvir o barulho, não dá para ver muita coisa, não. Não, não, Rui. Tem outro aqui também. Esse daqui é da mesma explosão. E dá para ver alguns pedaços de S-300 na região ali, ou seja, a Rússia tentou derrubar esse ataque com os mísseis S-300 antiaéreos, mas parece que não teve sucesso, não. Pelo menos uma parte do ataque ucraniano atingiu o alvo por lá, né? Bom, aqui, mais uma vez, os ucranianos mostram aqui a preparação para a ofensiva. Mais uma imagenzinha de uma série de veículos aqui, de equipamentos ucranianos prontos para a contra-ofensiva. É lógico, né? Isso aqui, quando eles divulgam, é porque isso já não está mais nesse lugar, já foi, já se moveu para algum outro canto. E a gente tem visto isso seguidamente, todo dia, praticamente os ucranianos mostram uma imagem desse tipo, né? E ontem, pela primeira vez, os ucranianos, o exército ucraniano mostrou um vídeo em que eles atiravam no território da Rússia. Então, essa região aqui, essa linha de árvores aqui, fica em Tsapovka, na região de Belgorod, e ali os russos colocaram alguns equipamentos de artilharia para atingir o território ucraniano. Então, os ucranianos fizeram esse bombardeio atingindo esses elementos russos aqui, nessa linha de floresta aqui, que é no território russo isso daí, né? É pouca coisa, é 1,3 km, 1.300 metros da borda com a Ucrânia, da fronteira com a Ucrânia, mas, de qualquer forma, foi um ataque na Rússia mesmo, no território russo. De novo, isso aqui é perfeitamente razoável do ponto de vista da guerra, né? Lógico, os russos estão botando artilharia ali para atingir o território ucraniano, é mais do que justo que os ucranianos atinjam esses equipamentos ali na região russa, né? Agora, além disso, vocês sabem que existe toda uma paranoia dos russos acerca da possibilidade dos ucranianos invadirem Belgorod, né? E nesse sentido, foi muito engraçado, porque parece que no dia 5 de abril, né? Ou seja, ontem, essa moça aqui gravou um vídeo dizendo que a vila dela estava sendo bombardeada, que a casa dela foi bombardeada, e que o quintal está pegando fogo, e todas as janelas quebraram, e ninguém ajuda, e ela está aqui apavorada no porão, e coisa e tal, e que depois ia passar um veículo blindado para recolher eles de lá, e coisa e tal. Enfim, está a moça desesperada aqui, justamente por conta de algum bombardeio ucraniano. Provavelmente não foi o mesmo bombardeio. Esse bombardeio aqui, certamente foi em um local isolado, dá para ver que é uma região afastada, mas é aquele negócio, os ucranianos têm feito também bombardeios em regiões próximas a vilas ali, tá? Só ressaltando que essa moça não está em Belgorod, não, tá? Ela está na região de Belgorod. Belgorod é essa cidade aqui, mas toda essa região aqui, né, é a região de Belgorod. Ela está na cidade de Shebekino, na região de Belgorod. Então Shebekino é essa cidade aqui, bem mais perto da fronteira, uma cidade menor, né, e provavelmente é exatamente isso. Os ucranianos estavam atingindo alguma unidade russa que tem aqui na região, e a casa dela estava simplesmente perto do problema todo ali, né. Além disso, olha só que curioso, esses triângulos aqui, eles chamam de dente de dragão, né, são, em tese, obstáculos para tanques. Os russos têm colocado isso em várias regiões lá da Rússia e também nas áreas ocupadas na Ucrânia. A ideia é que o tanque tem dificuldade de passar nessa coisa, embora a gente já tenha visto que o tanque passa nisso aí com muita facilidade, né. Mas pode impedir outros veículos blindados, pode dificultar alguma coisa, né. O fato é que alguém, não se sabe quem, pichou nesses dentes de dragão aqui lá na região de Belgorod, a seguinte frase. Ucrânia, a BPR está aguardando. O que é a BPR? É a República Democrática de Belgorod. Ou seja, o que estão sugerindo aqui, né. Da mesma forma que os russos invadiram a Ucrânia aqui e disseram que não, não foi a gente que invadiu, não. Foram as pessoas ali de Donetsk que criaram a República Popular de Donetsk e coisa e tal. Não, não foi a gente que invadiu Luhansk, não. Foram as pessoas ali de Luhansk que criaram a República Popular de Luhansk e coisa e tal. Então, da mesma forma, o pessoal está recomendando que a Ucrânia crie a República Popular de Belgorod e invada essa região aqui, né. Mas, de novo, eu estou falando isso tudo aqui só para comentar a curiosidade da coisa. Não acho que os ucranianos vão invadir Belgorod. Vão dar tiros em elementos militares na região de Belgorod? Certamente é direito deles. Os russos usam a região de Belgorod como apoio das tropas russas que estão invadindo a Ucrânia e até para atingir civis na Ucrânia. Então, é bastante justo que os ucranianos respondam destruindo essas unidades. Agora, invadir, eu não acredito que vão fazer, não. Mas o pessoal está brincando com isso. Foi derrubado um helicóptero russo próximo de Bilorohivka, aqui em Luhansk. Aqui não tem a marcação exata. Em algum lugar aqui na região de Siversk, aqui, Bilorohivka, nessa região aqui, esse helicóptero foi derrubado, só que ele caiu nas linhas inimigas. Ele caiu no lado dos russos. Então, não dá para saber exatamente qual o helicóptero. Alguns estão falando que é um Mi-35, outros um K-52, mas a gente não sabe de fato. Sabe-se que ele caiu. Tem aqui a imagem da coluna de fumaça, depois que ele derrubou, foi derrubado pela décima brigada de assalto da montanha da Ucrânia e caiu lá atrás nas linhas inimigas. Aqui tem a geolocalização que fizeram, que dá em algum lugar ali daquela região ali de Bilorohivka. O rapaz aqui está chamando a atenção que dá para ver um outro helicóptero aqui vindo para resgatar os tripulantes desse helicóptero que caiu. Então, dá para ver que houve ainda um outro helicóptero russo vindo aqui para fazer o resgate. E tem algumas pessoas, eu acho que não é isso, tem algumas pessoas dizendo que foram dois helicópteros destruídos, um Mi-35 e outro K-52. Mas o mais provável é que tenha sido um só e houve confusão na hora de relatar e eles não sabem exatamente o tipo do helicóptero. Bom, outra coisa curiosa é que o prédio do Ministério da Defesa russo lá em Moscou estava com um incêndio aqui. Não é um incêndio grande, um incêndio pequeno. Segundo as fontes oficiais, foi uma cafeteira elétrica que pegou fogo. Mas eu não sei não. Ministério da Defesa russo, a gente sabe que a Rússia está em uma enrascada danada, que muita gente lá em Moscou já está se virando contra o Putin. Então, nessas horas, aquela queima de arquivo é sempre alguma coisa desejável. O pessoal começar a esconder os crimes de guerra que cometeu durante essa invasão absurda da Ucrânia. Certamente tem muita gente lá dentro da estrutura do governo russo preocupada com isso. Enquanto a Rússia estava indo bem na guerra, lá no início, coisa e tal, que ia ganhar, que ia tomar a Ucrânia, coisa e tal, o pessoal não estava preocupado não. Mas agora que viu que a coisa não avançou, e pior, com o fracasso da tentativa de avanço da ofensiva russa de inverno, que a gente vai falar mais adiante, que mostra que a Rússia realmente não tem condições nenhuma de manter essa guerra, não tem condições nem de manter os territórios que ela conquistou. Então o pessoal já começa a se apavorar. É o que eu falo, para o Putin não tem alternativa, mas para o cara que está debaixo do Putin, o cara que está lá embaixo, ele começa a ver, caramba, o Putin sendo acusado de crime de guerra, já é procurado pelo Tribunal Penal Internacional. Eu estou aqui embaixo, não estou ganhando nada com isso, estou em um emprego subalterno aqui, o que eu vou fazer? Eu vou tentar livrar a minha cara dessa história. Não duvido nada que seja queima de documentos, mas oficialmente, como eu falei, é uma cafeteira que pegou fogo. Bom, outra mensagem interessante que foi liberada aqui pelo Telegram russo do Alexander Haykin, foi o seguinte, tem a tradução dele aqui, nós tivemos, nós temos que mudar lá no norte de Avdivika, o 11º regimento foi rotacionado, foram substituídos por mobilizados, e aí os ucranianos fizeram um contra-ataque e recapturaram parte das posições. Isso aqui é uma gíria para chamar os ucranianos, uma gíria pejorativa para chamar os ucranianos, eles conseguiram avançar, chegaram próxima de novo selívica, isso aqui é a tradução errada, acontece às vezes com esse sistema de tradução aqui. Então, o pessoal está discutindo aqui, dizendo que os ucranianos aproveitaram, enquanto os russos estavam fazendo uma rotação de tropas e avançaram ali na região de Novo Selívica. Aqui tem essa mesma informação vinda pelo Instituto para Estudo da Guerra, eles estão falando que as forças ucranianas conduziram um contra-ataque no nordeste de Avdivika, no dia 2 de abril, e conseguiram recapitular posições a noroeste de Novo Selívica. Então, eles estão 17 quilômetros nordeste de Avdivika. Vamos ver isso no mapa, que eu acho que fica mais fácil da gente entender. Aqui é a cidade de Avdivika, e eu já estou avisando a vocês há algum tempo que esse vermelho que está aqui nessa região está exagerado. Não é isso tudo, não. Para vocês terem uma ideia, os ucranianos chegaram até os arredores de Novo Selívica. Aqui, o Novo Selívica é aqui. Então, me explica, como que os ucranianos fizeram um contra-ataque chegando aos arredores de Novo Selívica? Aqui, se tem uma, duas, três, quatro, cinco cidades aqui que supostamente estão nas mãos dos russos. É porque elas não estão nas mãos dos russos. Krasno-Horivika está na mão dos russos, mas essa região toda aqui, nada aqui está na mão dos russos. Mesmo do Novo Bar-Mutivika também não está na mão dos russos. O que os ucranianos fizeram foi avançar mais para cá. Chegaram aqui, entraram nessa região aqui a partir de Keramik, avançaram aqui até chegar próximo de Novo Selívica aqui. E isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque deixa os russos aqui em Krasno-Horivika numa situação muito complicada. Vamos aguardar para ver como é que é o desdobramento desse avanço aqui, mas isso é um contra-ataque que pode ter consequências bastante sérias para os russos nessa região. E da mesma forma, eu venho avisando a vocês que essa mancha vermelha aqui está exagerada. Eu fico pensando se esse mapa exagerado a favor dos russos não é justamente os ucranianos tentando convencer os russos a avançar, atacar mais. Olha só, estamos perdendo, ataca a gente, coisa e tal, porque é o que os ucranianos querem nesse momento, que os russos continuem no ataque para serem atritados ao máximo até o momento da contra-ofensiva. Enfim, esse contra-ataque aqui também já é uma operação de atrito também. Certamente, os ucranianos fizeram isso justamente para deixar os russos que estão aqui em Krasnohorivka numa posição ruim e daí fica mais fácil atingir esses russos aqui. Outro relato triste dos russos aqui que surgiu nos Telegram russos foi nesse outro blog russo aqui. É um texto grande, eu vou resumir para vocês. o que ele está chorando aqui é que em Vuledar essa pessoa está falando aqui estou falando a minha opinião não é nada oficial e coisa e tal. Eu fui chamado para ir para Vuledar porque é uma questão dos drones e coisa e tal para ajudar a guerra com os drones lá e na verdade é uma tragédia aquilo lá está muito mal planejado os ucranianos estão em uma posição muito boa no final das contas as armas que a gente tem para derrubar os drones deles não resolvem nada porque são armas que você aponta para o drone para derrubar o drone só que os ucranianos quando fazem um ataque eles fazem com vários drones ao mesmo tempo então mesmo que você derrube um ou outro vai chegar algum para fazer a espionagem para ver o que está acontecendo enfim o que ele está reclamando aqui é que lá em Vuledar a situação é uma completamente está completamente desesperadora para os russos ali né enfim curioso saber disso né Vuledar é mais aqui embaixo vocês sabem e está relativamente parado desde então ele estava falando especificamente dessa região das dachas aqui ao sul de Vuledar que é onde os russos estão tentando retomar essas dachas né vocês lembram em determinado momento os russos chegaram a tomar toda essa região laranja aqui inclusive aqui chegaram do ladinho de Vuledar aqui e também tomaram essas outras dachas que tem aqui também ao sul aqui de Vuledar a sudoeste de Vuledar só que perderam isso tudo inclusive esse mapa aqui também está exagerando o vermelho aqui essas dachas aqui ao sul aqui junto ao rio já foram retomadas em sua grande maioria pelos ucranianos existe um pedaço delas que ainda está com os russos aqui numa beirada aqui e é justamente os russos estão tentando retomar essas dachas aqui porque eles entendem que essa é a única forma de preparar para um futuro ataque a Vuledar né eu não sei não acho que eles não vão conseguir nada por aqui não ontem o Igor Strelkov deu uma reportagem aqui fez uma entrevista com o pessoal e basicamente elogiou muito o exército ucraniano falou que os ucranianos parece que melhoraram muito a forma de lutar desde o início dessa guerra estão cada vez mais fortes a Rússia parece que não aprendeu tanto quanto os ucranianos reforçou-se também é verdade mas não conseguiu tanto assim ou seja ficou aqui quase que um puro elogio às forças ucranianas aqui nessa região mas na verdade é aquilo que eu falo para vocês é esse pessoal já preparando conscientizando o povo russo para a derrota que está vindo por aí ou seja que eles sabem que não vão conseguir manter as posições russas né e a continuidade dessa entrevista ele também criticou muito o Prigojin vocês sabem o Igor Strelkov ele é um agente do FSB então por isso que ele fala essas coisas que ele critica o Putin fala contra a Rússia você pode achar que é um arrobo de macheza dele porque qualquer outra pessoa lá na Rússia que falar contra o Putin e coisa e tal vai preso a questão é que o Prigojin quando fala essas coisas são autorizadas é o FSB que está falando ali justamente porque é interesse deles colocar a população a par do que está acontecendo ou pelo menos preparar a população para o que pode vir acontecer então fica muito claro isso daqui ao passo que ele elogia os ucranianos ele critica o Prigojin parece que o Prigojin de fato está incomodando muito o status quo russo com essa ação pelo fato do grupo Wagner ser o único lugar em que os russos conseguem avançar de fato na Ucrânia realmente consolidou na mente da população russa do pessoal que quer a guerra que o Prigojin é quem está fazendo as coisas certas o exército russo como um todo o Putin particularmente é quem está errando nessa história enfim e claramente o Strelkov quer brigar com o Prigojin porque de fato já é a preocupação com o depois e depois que o pessoal perder a Ucrânia o que vai acontecer em Moscou enfim ele coloca aqui a crítica a mercenário fala que quem luta por dinheiro é errado e não sei o que lá enfim me parece muito clara a visão derrotista dele e tem uma razão disso o Tandar traz aqui uma observação que é mais ou menos o sumário da conclusão de vários analistas de guerra sobre qual era o interesse da ofensiva russa do inverno os russos vocês lembram quando chegou lá no final do ano passado final do verão do ano passado início do outono os ucranianos conseguiram fazer a ofensiva de Kharkiv retomaram toda a área de Kharkiv aqui depois retomaram Herson também os russos foram obrigados a abandonar a margem direita do Dnipro e aí acendeu o alerta para os russos os russos viram que iriam perder todo o território que eles conquistaram na Ucrânia o que o Putin fez então fez a mobilização algo que custou caro para ele politicamente fazer a mobilização botou um monte de gente nova ali botou a indústria russa em modo de produção de guerra para poder atender a demanda de equipamentos russos lá na linha de frente fizeram um monte de coisa ali justamente porque porque eles planejavam dar um fim a essa guerra agora eles queriam chegar na fronteira de Luhansk e Donetsk para poder propor um acordo de paz em que a Rússia sairia ganhadora ela diria que não, olha só a gente vai ficar só com Luhansk e Donetsk aqui e acabou né então segundo o Tendar coloca aqui o plano 1 era justamente fazer uma uma quebra das linhas defensivas ucranianas em Kupiansk Criminar Barmut Avdivka Marinka e Vuledar e assim tomar essas primeiras essas cidades na primeira linha de defesa né então seria esse aqui o plano o primeiro plano russo nessa região aqui né seria a primeira ideia russa da ofensiva de inverno deles e eles de fato tentaram vocês lembram a gente falou sobre várias tentativas de avanço russo aqui em Kupiansk aqui em Lima né os russos chegaram a avançar na floresta aqui a oeste de Criminar né em direção a Lima só que não conseguiram avançar tanto assim em Barmut que foi onde eles conseguiram avançar o máximo também não chegaram tão longe assim nem tomar a própria cidade de Barmut Avdivka a gente está vendo aqui as tentativas russas de cercar Avdivka embora também não tenham tanto sucesso e Vuledar foi a grande tragédia russa eles não conseguiram nada conseguiram destruir um monte de soldados ali sem absolutamente nenhuma vantagem né um segundo passo seria justamente expandir essas áreas por áreas menos povoadas então aqui seria circular ou cercar Kramatorsk e Slovyansk Kramatorsk e Slovyansk são duas cidades muito grandes aqui nessa região então a visão deles é que não valeria a pena um confronto direto eles iriam cercar as cidades aqui na região e também expandir aqui ao sul né e finalmente fechar todo esse domínio na terceira linha de cidades aqui e no final faltaria pouca coisa para tomarem todo o Oblast de Donetsk e também o Oblast de Luhansk os trechinhos que ainda faltam eles tomarem e mais do que isso também esse trecho aqui do Oblast de Kharkiv até o rio Oskil né então qual que era a ideia dos russos chegar nesse ponto aqui isso daqui é o que eles tinham planejado para o dia 31 de março não preciso dizer para vocês que eles não conseguiram fazer nem a primeira fase disso daqui nem a primeira fase eles foram capazes de fazer quanto mais todo o resto aqui mas esse era o plano deles era isso que eles queriam e por quê? porque eles podiam dizer o seguinte olha só a gente vai ficar com esse pedaço aqui de Kharkiv em troca de Zaporizia e Herson então vamos abandonar a margem direita de Herson vamos abandonar a parte de cima de Zaporizia mas agora a Rússia vai ficar com esse pedaço de Kharkiv e esse pedaço de Donetsk e pronto e o Putin ia considerar isso um sucesso ia propor uma saída pacífica a partir daí um cessar fogo alguma coisa assim essa era a ideia da ofensiva russa no inverno não preciso dizer para vocês que não conseguiram nem o primeiro a primeira parte que era o primeiro objetivo deles muito menos o resto dos objetivos e isso tudo com a Ucrânia poupando suas reservas a Ucrânia estava preparando essa contra ofensiva preparou não sei quantos batalhões ali com não sei quantos mil soldados prontos para fazer ofensiva ou seja os russos chegaram à conclusão de que realmente essa guerra está perdida essa é a visão que muita gente está tendo neste momento da guerra aqui olha só que curioso isso aqui é a live do Arestovitch o Arestovitch continua fazendo essa live infelizmente o Dmitry parou de fazer a tradução dela mas a gente vai dar uma olhada aqui em alguns pontos que ele mencionou aqui mas uma coisa interessante que ele mostra é justamente o mapa naquela região ali de de Avdivica e já mostra aqui o avanço ucraniano ao norte de Novoselivica então repara como eu expliquei para vocês essa coisa aqui está muito exagerada aqui em Avdivica essa região norte aqui no mapa deles aqui eles estão com o Novo Bar Mutivica estão com o Novoselivica e aqui mas olha só mas essa área toda aqui de Keramik que é essa cidade aqui isso aqui tudo na verdade os ucranianos estão dominando tudo isso daqui e a contra-ofensiva o contra-ataque que eles fizeram esses dias foi justamente nessa direção aqui tomando posições ao norte de Novoselivica bom a live dele como eu falei eu não vou traduzir tudo porque seria são 45 minutos de live aqui realmente seria complicado para traduzir tudo mas eu vou falar dar uma passada pelos principais temas que ele falou aqui se você quiser assistir a live dá para botar a legenda em inglês até em português você consegue colocar a legenda mas se você souber ler em inglês eu recomendo que você coloque a legenda em inglês porque a tradução automática do youtube ela traduz melhor para o inglês do que para o português vai acabar ficando mais confuso você ler em português do que ler em inglês mas lógico se você quiser dá para botar em português também dá para entender muita coisa e bom ele falou sobre o encontro sobre a visita do Zelensky a Polônia e falou sobre exemplos de superação de disputas históricas com boa vontade coisa e tal é o fato que eu estava explicando para vocês a Polônia e a Ucrânia já tiveram no passado disputas territoriais Lviv toda essa área que o oeste da Ucrânia já foi já foi da Polônia mas isso tudo foi resolvido de forma diplomática e no final das contas é muito mais importante você ter paz para fazer comércio com seus vizinhos do que você decidir quem é que vai ter que cidade coisa e tal mas justamente por isso que você não pode tolerar uma invasão como essa da Rússia porque é o uso de violência e isso vai acabar jogando esse troço para o paradigma passado o paradigma da conquista territorial e aí eles fazem uma elucubração sobre se um governo razoável subir ao poder em Moscou se poderia haver um acordo pacífico com a Ucrânia a conclusão que eles chegam é que não isso é uma coisa histórica os russos sempre vão ter esse interesse expansionista e falam um pouco sobre a linha de frente coisa e tal e depois falam que a Ucrânia prepara não são 40 mil brigadas militares são 40 mil pessoas em novas brigadas de assalto militares né 40 mil brigadas militares seria muita coisa eles falam sobre o caso de um piloto ucraniano que teria caído na região de Briansk a gente vai falar sobre isso é esse rapaz aqui que caiu na região de Briansk ali outra coisa importante que eles chamam atenção eles também falam aquele negócio do contraste entre o Lukashenko e o Putin e o Zelensky e o Duda né outra coisa que eles mencionam que é bem interessante é que o ministro das relações exteriores da China abertamente falou que a China não vai apoiar militarmente a Rússia que a China tem uma amizade histórica com a Rússia mas que ela não apoia a Rússia nessa guerra né ou seja ficou bastante claro isso daí né ele fala também do Putin falando para os embaixadores que não aplaudiram o cara ele fala também sobre o Karakulov a gente falou sobre isso no vídeo de ontem aquele capitão do FSO que servia Putin e que fugiu para o ocidente então ele fala sobre outros pontos aqui sobre a questão da mania de perseguição do Putin da paranoia do Putin de fato ele é paranoico enfim fala sobre o Trump com declarações desanimadoras sobre o Putin e fala sobre o Bill Clinton que a gente vai falar sobre isso também né no final aqui ele menciona que talvez a única forma da Ucrânia encerrar de fato essa guerra depois da retomada dos territórios vai ser ou com a entrada na OTAN ou então com o fim do status de potência não nuclear ou seja a Ucrânia uma outra alternativa à entrada à OTAN seria a Ucrânia ter armas nucleares próprias dela né então isso a gente vai falar sobre essa questão de armas nucleares daqui a pouquinho também o Instituto Preciso da Guerra fala sobre um discurso do Zelensky lá na Polônia em que ele falou que sim que as forças ucranianas podem sair de Barmut para evitar um cerco se for necessário mas por enquanto não é necessário ainda ou seja ele está só reforçando aquilo que a gente já sabe os ucranianos continuam na tarefa de atritar os russos o quanto for necessário enquanto eles estiverem conseguindo matar muitos russos ali em Barmut deixa a coisa seguir ele fala de uma série de outras coisas aqui mas eu acho que não tem interesse são coisas que a gente já mencionou o que a gente vai mencionar em seguida aqui esse caso aqui é um caso que os russos estão fazendo uma grande festa com isso está vendo tomamos um avião da força aérea ucraniana eu não sei não cara mas isso aqui parece meio que um ultraleve que o cara estava usando aqui eles estão dizendo os russos estão dizendo que o cara estava planejando explodir um gasoduto com esse avião e jogar a bomba do gasoduto mas a verdade é que esse avião aqui não consegue nenhuma bomba de maior peso qualquer coisa nisso daqui não vai conseguir decolar enfim pode ter sido uma operação de visualização de monitoramento da área pode ter sido mas eu sinceramente questiono até a questão de fazer com um ultraleve desse porque poderia ser muito mais fácil fazer isso com um drone por exemplo segundo o piloto que é ucraniano mesmo ele disse que na verdade ele estava testando as baterias antiaéreas ucranianas o exército ucraniano contratou ele para ele voar na região da defesa ucraniana e ele sem querer acabou entrando na Rússia enfim eu não sei o que fazer disso daqui mas não me parece uma coisa muito significativa no final das contas o cara estava armado mas ele nem tentou usar a arma quando o avião caiu ele segundo ele o avião caiu por defeito mecânico ele simplesmente jogou a arma no chão e se entregou não houve nenhuma outra altercação aqui bom falando ainda sobre o caso lá do Tatarsky do Vladem Tatarsky tem as imagens aqui pouco antes da explosão vocês já viram isso daqui mas o mais interessante dessa história é que segundo o Igor Chusco eles estavam avaliando que a a menina como é o nome dela Daria Trepova aparentemente ela não sabia que havia uma bomba ali o que ela achava o que tinham dito para ela é que aquilo seria uma brincadeira com o Vladem com o Tatarsky seria uma coisa que faria uma explosão mas seria uma brincadeira não uma coisa que mataria gente e agora o que chamou atenção nessa história toda foi o Prigojin que fez uma declaração lá ele foi lá no café destruído lá em São Petersburgo lembra o café é dele e aquilo que a gente falou para vocês estava na cara que esse troço é algo do FSB para mandar recado para dois grupos primeiro para o grupo dos agentes dos bloggers militares russos que criticam o exército russo e depois para mandar um recado para o Prigojin o Vladem Tatarsky ele era um crítico muito grande da Ucrânia era falava um monte de merda falava um monte de merda mas para que que a Ucrânia queria se dar o trabalho de matar um cara que é um blogger militar não tem sentido isso da mesma coisa da mesma forma o Navalny e aqui o Prigojin falou olha não está caindo no plano do FSB ele imediatamente foi lá no bar e publicamente falou que a Ucrânia não está por trás disso e isso foi uma questão doméstica russa uma operação doméstica russa contra ele o que todo mundo sabe está mais do que na cara que foi exatamente isso foi feito pelo FSB se a tal Maria Trepova sabia o que estava fazendo ou não sabia o que estava fazendo não dá para saber ela pode ser uma agente do FSB ou ela pode ter sido alguém usado usada pelo FSB para essa coisa enfim não sabemos mas o que está óbvio é isso não tem nada de Navalny Ucrânia por que que interessaria essas pessoas fazer um negócio desse não tem interesse nenhum só mesmo o governo russo fazer isso contra o Prigogin e ainda mandar um recado para os blogueiros militares russos que criticam o exército russo bom vocês lembram de uma criança de 12 anos lá na Rússia que fez um desenho contra a guerra na Ucrânia e daí ela foi mandada para um orfanato e o pai dela foi preso e coisa e tal e esse é um caso que está causando muita discórdia na Rússia por mais que seja proibido protestar contra a guerra o pessoal está achando que é um exagero esse troço prender o cara porque a filha fez um desenho contra a guerra pois bem e houve manifestação lá no fórum na frente no fórum onde o cara está preso um monte de gente protestando contra essa prisão dele e inclusive uma criança que fez um desenho dizendo Putin come crianças é e aí parece que também foi preso uma garota com esse pôster Putin come crianças também foi detida nesse protesto aqui ou seja é uma confusão danada essa ideia de controlar discurso é uma besteira enorme isso funcionou uma época na história humana quando você tinha poucas fontes de informação os governos conseguiam até governos de pessoas com poder conseguiam suprimir informação conseguiam esconder informação das pessoas hoje em dia na nossa sociedade atual em que você tem inúmeros inúmeros meios de comunicação a coisa mais inútil do mundo é fazer censura é proibir de se falar determinado assunto é proibir determinada opinião é a coisa mais inútil do mundo bom e só pra terminar aqui a Rússia lançou um videozinho dizendo que a OTAN está lutando até a última gota de sangue ucraniano e aí ela mostra que a OTAN aprovando mandar Javelin pra Ucrânia mandando Bradley pra Ucrânia não sei o que é lá Abrams e coisa e tal e aí mostra que na verdade está carimbando com sangue ucraniano a OTAN que está derramando sangue ucraniano que lorota completa quem está derramando sangue ucraniano são os russos são os russos que estão matando os ucranianos aí fica o pessoal da Rússia e as russetes aqui no Brasil também dizendo que não que a Rússia está lutando com a OTAN e a Ucrânia é só um proxy não meu amigo olha só lembra do início dessa guerra não tinha nada da OTAN o máximo que tinha de armamento da OTAN era Javelin no início da guerra a Ucrânia sozinha parou os russos já conseguiu parar a ofensiva russa sozinha depois que a OTAN começou a fazer ajudas começou efetivamente a ajudar a Ucrânia depois que viu que a Ucrânia estava disposta a se defender de fato então quem está derramando sangue ucraniano são os russos e a OTAN está ajudando o lado certo está ajudando os ucranianos a se defenderem dos russos e deviam fazer essa mesma coisa mostrando como o Putin está derramando o sangue do povo russo absolutamente por nada para atacar um país pacífico que não tinha nenhuma intenção de invadir a Rússia se tem alguém derramando sangue de forma inútil nessa história é o Putin derramando sangue russo e ucraniano mas enfim é o que esperar o mais curioso é isso para quem que atende esse tipo de propaganda porque para para pensar os ucranianos sabem que eles estão lutando pela liberdade deles pela existência da propriedade privada deles ali na Ucrânia então isso não atende a OTAN também da mesma forma sabe que é isso que é a guerra é a guerra não tem nenhum a OTAN não está brigando com a Rússia a Rússia está brigando com a Ucrânia isso é o que está acontecendo desde o início e isso aqui no final das contas só serve para alimentar essa narrativa das russetes mundo afora das russetes aqui do Brasil das russetes americanas das russetes que ficam não que a OTAN a Rússia não admite que está perdendo para a Ucrânia aí diz que está lutando contra a OTAN o que é uma mentira não está a quantidade aí você fala assim mas a OTAN está ajudando a Ucrânia está ajudando a Ucrânia o que faz muito bem está ajudando o lado certo de uma guerra a quantidade de equipamento que está sendo enviada para a Ucrânia é uma pequena fração do que a OTAN tem no final das contas em termos de defesa própria vocês acham que a OTAN está enfraquecendo suas próprias defesas para ajudar a Ucrânia não, de forma alguma eles não fariam isso eles nem podem por questão dos tratados lá que eles têm então no final das contas não, não estão lutando com a OTAN é aquilo que eu falo para o pessoal a Rússia vai saber quando ela começar a lutar com a OTAN eu espero que esse dia não chegue mas se chegar o dia que a Rússia começar a lutar com a OTAN eles vão perceber muito rapidamente pela presença de vários soldados americanos lá em Moscou tomando café na Praça Vermelha é o momento que a Rússia vai estar lutando contra a OTAN de fato enfim agora existe um ponto de culpa nessa história toda que aconteceu lá no passado em 1994 e o Bill Clinton ele falou sobre a culpa que ele sente de ter convencido a Ucrânia a entregar seu arsenal nuclear em 1994 é preciso lembrar o que era na época na época com o fim da União Soviética a visão que o povo tinha é que a Rússia a Ucrânia os países todos antigos soviéticos viveriam uma paz com o ocidente acabou aquela briga e coisa e tal e era importante para os Estados Unidos diminuir o arsenal atômico do mundo todo então a ideia era que menos bombas atômicas resolveria essa questão e nesse sentido que eles acabaram convencendo a Ucrânia a assinar o memorando de Budapeste que era um memorando em que a Rússia se comprometia a respeitar as fronteiras da Ucrânia em troca da Ucrânia devolver as armas nucleares para a Rússia como a gente pode ver a Rússia não respeitou esse acordo esse memorando de Budapeste fez um absurdo que fez e justamente se a Ucrânia tivesse mantido as armas nucleares era provável sim que isso teria evitado a Rússia eu acho que tem duas mensagens muito importantes aqui a primeira delas é justamente a importância de você ter armas eu acho que nesse momento a Ucrânia tem essa situação justamente porque países ainda são relevantes países vão se tornar cada vez menos relevantes daqui pra frente comércio indivíduos isso que vai fazer diferença a gente está caminhando por uma sociedade sem países sem estados em que as relações individuais é que vão fazer diferença mas esse princípio se aplica às relações individuais também é importante as pessoas terem capacidade de defesa não existe paz desarmada até porque ninguém propõe acabar com todas as armas sempre que alguém fala em desarmar pessoas eles falam em desarmar algumas pessoas ninguém fala em desarmar todas as pessoas do mundo e é isso que acontece se todo mundo tivesse aberto mão de suas armas nucleares não teria problema mas só que alguns abriram outros não abriram mão você tem um desequilíbrio e isso acaba com a paz é a mesma coisa que quer fazer a esquerda aqui no Brasil inclusive os democratas lá nos Estados Unidos proibir algumas pessoas ou dificultar algumas pessoas terem armas enquanto outras vão continuar tendo armas do mesmo jeito não existe paz dessa forma paz com desequilíbrio você só tem paz armada é muito importante ver isso daqui agora por outro lado bomba atômica em si é uma coisa totalmente inútil serve só mesmo para deter eventuais invasões de países isso está meio que no fim no final das contas eu acho que não tem muito o que valer a pena isso daí não sou a favor do Brasil por exemplo ter armas atômicas acho uma besteira isso daí nesse sentido por quê? porque armas atômicas na verdade não ajudam em nada em termos estratégicos tirando situações muito específicas como é o caso da Ucrânia e da Rússia que realmente teria um poder de detenção significativo isso não tem valor no resto do mundo e lembra é o que falou aqui o Arestovitch na conversa dele que depois que terminar essa guerra como é que você vai ter a garantia de que a Ucrânia não será invadida de novo pela Rússia mais adiante e aparentemente o Zelensky está sendo convidado para conversar com a OTAN em julho vocês sabem a Ucrânia já submeteu o seu interesse em fazer parte da OTAN evidentemente ninguém espera que isso aconteça no curto prazo vai ser um processo mais longo que certamente vai acontecer só depois do final da guerra mas é importante que isso aconteça depois do final da guerra e a Ucrânia já está dando um recado se a OTAN não fizer não se responsabilizar não aceitar a Ucrânia dentro da OTAN a Ucrânia vai refazer o seu programa nuclear que é a única forma que ela tem de conter um eventual futuro uma futura eventual invasão russa obrigada por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela e... 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 Legenda Adriana Zanotto